Oi gente, como você vê ó, toda essa sujeira daqui foi tirada desse lugar aqui ó então você fofa toda a terra, retira toda a sujeira que você encontrar, planeia tudo agora eu vou botar uma pausa aqui pra vocês verem a grande lugar tá vendo só como é que vai ficando, tá vendo ó aí você vai botando os tapetes, na medida que vai ficando mais alto você vai batendo até ela planear tudo então quando tiver essa parte mais alta você vai, você pisa mesmo com o pé assim batendo bem, pra ficar igual, o máximo que você puder fazer como vocês podem ver, tem lugar que vai ficar assim ó, tá vendo, uma parte em cima da outra aqui ó, deixa eu ver aqui, assim então você vai vir e vai cortar aqui e eu vou cortar ela aqui ó, papapapapapa até aqui e eu corto aqui também, entendeu, vou cortar aqui assim ó, deixa eu cortar assim ó pronto, eu vou terminar o vídeo por aqui ó como vai ficar vai ficar assim falta somente esse pedacinho aqui que eu vou fazer o recorte dela vocês viram aí o antes e esse aqui é o depois beleza gente, valeu aí um abraço ah, esqueci uma coisa de falar enquanto eu tava virando a terra pra retirar tudo isso aqui ó eu misturei na terra com o resto de terra que tinha foi terra de compostagem joguei aqui também uma parte de churume misturado com água pra fazer uma adubação no solo que já estava danificado né olha a sujeira que tava então eu donei aqui misturei aqui churume e também terra da composteira como eu não tinha adubo de vaca pra misturar com o solo foi assim a adubação que eu fiz beleza gente tchau